Oi pessoal, hoje eu vim falar com você que tem autismo ou que identifica alguns sinais e alguns sintomas de tudo que eu falo em você mesmo. Eu recebo muitas mensagens aqui de pessoas falando Ei, eu acho que eu tenho isso ou eu também faço esse tipo de coisa. Será que eu tenho autismo? Algumas pessoas que já sabem e outras que desconfiam ter. O que eu quero dizer pra vocês é que é importante a gente saber o que a gente tem. Dá um alívio quando a gente descobre, ah, então é por isso que eu faço essas coisas. Então é por isso que as pessoas falam que eu não sou tão hábil socialmente. Então é por isso que eu não tenho vontade de parar de fazer meus estudos ou os meus trabalhos como os meus amigos. Então é por isso que eu não entendo duplo sentido. Então é por isso que eu não entendo as coisas que as pessoas me falam direito. Sim, você pode ter alguns traços de autismo. E eu quero abrir esse espaço pra que você mande perguntas, mande sugestões de vídeos pra gente conversar diretamente. Porque tem muitas coisas que vocês podem fazer pra se sentirem melhor. O que eu percebo no conteúdo das mensagens de vocês é que vocês querem aceitação da sociedade. Pelo jeito que vocês são, pelo jeito que vocês se comportam. Como outra pessoa qualquer. Se a gente for parar pra pensar, a maior parte do tempo a gente passa tentando ser aceito. A gente passa tentando fazer as pessoas nos entenderem. Por favor, entende isso que eu tô sentindo. Por favor, entenda isso do jeito que eu tô se mostrando ou pensando. Isso é muito angustiante e não é só pra quem tem autismo. É pras pessoas comuns também, com desenvolvimento típico também. Então eu queria discutir sobre alguns assuntos porque quanto mais a gente fala sobre isso, quanto mais treino de habilidades sociais as pessoas com autismo tiverem. O truque pra ser hábil socialmente é criar um banco de dados com conteúdos de possibilidades. Então, se uma pessoa tá dizendo essa expressão, ela quer dizer tal coisa. Se uma pessoa me olha com determinada maneira ou trejeito, significa outra coisa. Mas pra isso vocês precisam se expor na sociedade. Então, usem os amigos de verdade, que são poucos. Usem os familiares de vocês pra perguntar. Pra criar mais e mais informações nesse banco de dados de vocês. Por quê? Se transformar em uma pessoa hiper hábil, hiper perceptiva, que entenda inferências, duplo sentido, questões entre linhas numa conversa, isso não vai acontecer. Porque o cérebro de uma pessoa que tem traços autísticos é um cérebro concreto, que gosta de previsibilidades, que gosta de sempre ser binário, ou zero ou um. Entender as coisas sim ou não. Não entendem como se coloca na sociedade os pode ser, os talvez, os poréns. Vejam o Marcos Petri, que é um autista adulto, que eu indico fortemente os vídeos dele. E tenho alguns vídeos com ele aqui no meu canal. Uma pessoa que foi atrás de melhorar e que pega experiências e cria e armazena na memória todas as possibilidades e quando ele se depara com uma situação nova, ele tenta buscar nesse banco de dados de experiências que ele tem, uma situação que ele pode arriscar e encaixar nessa nova. Então o truque é esse. É ter um treino de habilidades sociais, se expor mais em sociedade pra criar e ampliar repertório, conversar mais com especialistas, conversar mais com pessoas que entendem o jeito que vocês funcionam, conversar com outros autistas pra gente contar com essa parceria. Contem comigo aqui e vamos abrir essa discussão no meu canal agora. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo, de abrir esse tema aqui no meu canal, porque muitas pessoas me mandam relatos, experiências aqui, a partir de alguns vídeos, mandam contando situações que aconteceram com elas. Eu coloquei até algumas aqui no meu livro, como aqui no caso do Caio. O Caio conta que ele é um menino de oito anos, que sempre foi diferente do seu irmão, que é um ano mais novo do que ele. Ele era o melhor aluno da sala, sabia tudo de todas as matérias, fazia esporte, jogava futebol e era médio como jogador. Os pais tinham muita dificuldade de fazê-lo entender as regras sociais, em seguir hierarquias, principalmente tinham dificuldade em fazer o Caio se colocar no lugar das outras pessoas. O que significa isso? Tentar entender como os outros pensam e como os outros interpretam as situações, alguma situação vivenciada e vivida ali. Uma vez, eles saíram, a família saiu para almoçar em um restaurante muito chique, muito bonito. Era uma comemoração especial, porque o pai tinha sido promovido no emprego. No carro, todos contaram, os pais contaram para os filhos que eles iam num restaurante, que isso era uma surpresa, e que eles não iam mais para o restaurante, que eles iam tradicionalmente todo domingo, porque naquele dia, como era um dia especial, eles podiam ir em um melhor, e que então, naquele dia, eles mudariam o esquema, eles mudariam a rotina para uma coisa muito especial, porque era um dia muito importante para aquele pai. Só que o Caio teve uma crise nesse momento, de choro, ficou super desorganizado, super estressado, e ele se debatia no carro, gritando que ele não queria ir no restaurante novo. Ele acabou machucando o irmão dele, nesse momento, com a perna. E os pais ficaram muito arrasados. O Caio parecia não se importar com o irmão machucado, e nem com a tristeza que todos ficaram. E aí os pais se sentiram não valorizados, como se Caio não se importasse com a premiação, com a bonificação do pai, com a promoção do pai. E isso faz as pessoas ficarem sem entender direito como as pessoas com autismo funcionam. Então, eu convido vocês a contarem mais relatos da vida de vocês, mais exemplos e mais situações, para que a gente possa compartilhar entre nós, um com o outro, mas também com as outras pessoas que assistem esse canal, e que a gente forme aí um grupo que pode discutir e pensar juntos a respeito disso. Além disso, deixem as suas dúvidas, porque eu, como especialista, vou tentar discutir com colegas e responder as necessidades que vocês precisam. É claro que isso não substitui uma terapia individual, mas pode ajudar muito a gente a ter novas ideias e falar mais sobre esse assunto. Podem compartilhar também esses vídeos com outras pessoas que vocês acham que seriam beneficiadas com isso. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.